Fala pessoal, vejam, cidade paulista de Louveira, para fazer o sinal, fará configuração de mão em L e fará este movimento circular, Louveira. Louveira. Louveira é um município brasileiro no estado de São Paulo. Sua população estimada em 2022 era de 51.833 habitantes. Pertence à região metropolitana de Jundiaí. Possui uma área de 55,3 quilômetros quadrados. Você gosta do conteúdo do canal? Não esqueça de deixar o seu curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo!